Oi, olá, olá! Gente, conjuntos de moletinho com elastano, que veste até o número 48, porque tem PMG e GG, e o GG veste 48, que eu vou mostrar a foto aí pra vocês, tá? A gente tá aqui no Shopping Porto, nas bancas. Quero os que abrem aqui. Duas da manhã até as 10, né? Até as 10. Ela vai escorrer e entrega em ônibus a partir de 10 peças, mas se for no ônibus aqui, que pare, no Shopping Porto, pode ser até um conjunto que ela entrega, tá bom? No final do vídeo, eu vou até lá na frente pra mostrar a localização pra vocês. Vou subir fotos, porque tá um pouquinho escuro aqui. Olha, gente, é bem do ladinho da garagem, tá? Tá um pouquinho escuro, mas eu vou subir fotos pra vocês verem. Esses dois primeiros, que estão R$40,00. Esse daqui, ele tem detalhe em Paitê. Ó, bem festa mesmo, bem final de ano, tá vendo? Esse tem no Instagram, né? Eu vou ter que subir foto, que tá meio embaçado. Olha, esses detalhes. Quatro cores diferentes. Quatro cores diferentes. Esse aqui também tem várias cores diferentes, olha. Com a camisetinha. Ele tem bolso. Ó, o bolso. Tem bolso. R$40,00 esses dois. Aí tem esse daqui, que é R$45,00, com essa camisetinha, com friso, bolso. Olha, tem bolso também. Esse R$45,00. E tem os com calça comprida, que é R$55,00. Esse aqui é em bengaline, os outros tudo moletinho com elastano. Tem um de manguinha fofa. Ó, ali. Todos tem bolso. As blusinhas são trabalhadas. E tem esse aqui, que é liso. Aí vai ter várias cores de todos, tá? Ó, do liso. Vai ter várias cores de todos. As blusinhas também, o modelinho vai ser diferente. Aí o Instagram, gente, tá bem legal. Como vocês estão vendo aí as fotos que eu tô subindo do Instagram. Eu tenho um deste daqui, de R$45,00, na cor vinho, vinho e preta. É super legal. A bermudinha, ela é compridinha. Não é shortinho curto, sabe? E veste até o R$48,00. Como vocês estão vendo a foto aí que eu tô postando. De uma amiga minha que veste R$48,00. Ela vestiu pra gente ver. Tecido moletinho com elastano, olha. Estica, tá? Essas blusinhas com essa manguinha fofa aqui, olha. Eu vou lá na frente, gente, pra mostrar o percurso, tá bom? Shopping Porto Brás, bem perto. A banca fica bem perto do começo das bancas. Com a entrada pelo Shopping Porto, pela Rua Tears. Porque tem a entrada pelo Shopping Porto, na Rua Rodrigues dos Santos, tá? Tem a entrada lá, lá atrás. Aqui é a Rua Tears, bem em frente o Canindé. Olha, número 312. O Shopping Porto, ele tem duas entradas. Tem a entrada principal dele. Olha, a entrada principal, é ali. É ali, tá? Mas você vai entrar por essa entrada aqui. Que descendo aqui, tem mais bancas. Só que você sobe essa rampinha. Sobe essa rampinha no arco do muro. Aqui atrás do muro é o estacionamento. Aí é só ir reto. Ó, o estacionamento. Só ir reto é a terceira banca. Do lado direito. Aqui, a terceira banca, a direita aqui. De mostra. Essa é de 11 aqui, tá bom? Beijões, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.